Nossa, esse aqui tá muito do ponto. Olha que delícia. Muito bom. Nós convidamos os moradores do mesmo condomínio e eles vão cozinhar uns pros outros. Se você esquecer um plastiquinho desse, perdemos na hora. Agora é torcer pra dar tudo certo. Mas a massa tá linda. Como que isso vai acontecer? Com a magia do creme de leite. Nesse turno é claro. Será que tem faca de corte? Tô brincando. Olá, meu povo. Eu sou a Chandra Belli e eu tô de volta com o que faltava na sua vida. Cremosidade. Hoje nós temos o apartamento da Neide. Vamos vir pra cá, pode? Não. Eu vou tirar uma pra zero. Me tirar, ela cozinha bem. E o apartamento da Erika? O cheiro tá muito gostoso. Fiquei pensando, hoje se a gente não acertar a mão na receita. Será que elas vão conseguir enlouquecer os vizinhos com o cheiro das comidas? Quem terá sorte de provar e dar a palavra final é o vizinho máximo. Como são pessoas do meu convívio, eu tenho que saber como criticar. Não é fácil receber críticas. Vamos descobrir junto com eles as receitas do dia. Ei! Ah, nós vamos brigar hoje. Vai ser um papo duro. Porque o Rodrigo já teve experiências com chefes. Na caixa vocês têm um QR Code que vocês vão lá com o celular e nele já vai dar toda a receita pra vocês. O tempo que vocês têm é 40 minutos. Atenção, vou soltar o cronômetro. 3, 2, 1, foi! Manteiga, azeite, creme de leite, lata, que eu já escrevi que ele tem um pouco mais de gordura. Eu acho que ele é um alquimista da comida, ela consegue pegar um molho de tomate e deixa ele maravilhoso. É um QR Code. Já vou ver o QR Code aqui, adivinha o que é? Lasanha bolognera tradicional, eu não acredito. Torta de frango com palmito. O que você quer, dona Meide? Eu quero cenoura primeiro, eu sou uma cenoura pequena ralada. A gente faz um revezamento assim, às vezes é uma receita que ela tem mais domínio, eu só obedeço. Eu faço a massa e você faz o recheio. Eu gosto de ficar inventando comidinhas. Eu gosto muito de cozinhar junto com ela. Na classiquíssima torta de frango da Erika, o creme de leite Nestlé dá leveza e sabor pra massa. Já na lasanha, o creme de leite vem pra deixar o molho branco naquela textura de, meu Deus! Duas receitas amadas do brasileiro que levam esse ingrediente que tá na lista de supermercado de todo mundo. O creme de leite em lata. Põe cremosidade nisso, meu amor? Por isso, vai ter me dado a medida certa. É uma xícara, calma. Eu fazendo uma zambada, ela fica tranquila. Porque se eu for cortar a cebola, daí eu corto dele. Fica um pouco mais tenso o negócio, entendeu? Erika, vamos trocar e vamos fazer as mulheres todos jovens? Elas que mandam na cozinha. Ó, cenoura. Tá na quantidade certa, né? Eu que fermero? Eu tô separado, que você precisa. Ai, eu tô adorando dar ordens. Gente, enquanto elas cozinham, eu vou chamar o outro vizinho. Que é o divertido e criterioso Márcio. Nossas cozinheiras ainda não sabem que será ele. E aí, Márcio? Eu tô prestando atenção em tudo. Já saquei todo mundo aqui. Parece assim que eu sou um pouco avoado, mas não sou. Olha, eu me surpreendi com a sintonia do casal. Do Marco e da Erika. Vamos botar mais creme de leite, então. Mais cremosidade. Pega ali a lata de creme de leite. Me conta da massa. Cremosa com bastante creme de leite. Vai mexendo, mexe, mexe, mexe. Duas cebolas médias picadas. E dois tomates que eu não piquei. Eu acho que você não devia colocar isso aí agora. Não, isso vai porque eu sei que vai. Olha a massa. Tô apanhando o rolo aqui, mas tá indo. A nossa estrela da festa. Ó, creme de leite. A minha mãe fazia assim. Dois furinhos. Atenção, gente. Foco em mim. Importante agora. Muita gente acha que tem que tirar o soro, mas não é o tempo. Basta chacoalhar muito bem a lata antes de abrir. Vou fazer o jeito moderno. Vai ficar mais cremoso. Põe cremosidade nisso, meu amor. Isso, que delícia de cremosidade. Tá bem cremoso o nosso bichet. Agora a gente pode começar com uma camada daquele bichet. Uma camada desse aqui primeiro. Montando aqui a nossa base da tortinha. Agora eu quero a massa. Me dá a massa, por favor. Hora de cor à cremosidade. Olha só, gente. Estamos recheando a torta. E acabou? Ligamos a forma. 20 minutos. A gente molhou. Pronto. Acabamos, marcou. Marcou, me ouve. Vamos tirar agora. Eu quero ver o resultado. Eu quero ver como é que ficaram esses pratos maravilhosos. Uau. E a pessoa que vai provar os pratos pediu para avisar que está com fome. Vocês estão confiantes, gente? Sim. Então agora chegou aquele meu momento favorito. Que a gente vai revelar para vocês quem é que vai provar esses pratos. Eu. Talvez ele seja aquela crítica mais sarcástica. Divertido, né? Ele rende, né? Que nem desceu? Eu não só senti o cheirinho, eu senti os pulinhos do mar. Arrasaram, pessoal. Pode levar o primeiro prato e o macho poder provar porque ele está com fome. Uau. A apresentação já está linda, né? Quero saber da cremosidade. Espera aí que eu já falo com vocês. Está muito bom. O recheio é muito bom. Eu acho que passou um pouco no forno. Não tirou o respeito, assim, da torta. Porque está gostosa. Uma torta gigante. Nós vamos dividir aí. Quem deve dividir essa torta. Tem que mandar lá para a Neide, para o Rodrigo. Pegou a lasanha toda. Gente, vocês não estão sabendo usar forno. Nossa, está lindo. Nossa, está bem cremoso mesmo, hein? Eu achei um pouco salgado, Neide. Eu achei que está um pouco seca em cima. Esse molho está bem gostoso, viu? O recheio está bem cremoso, assim como a torta também estava. É o direito e fica uma coisa assim meio dos deuses, assim. Vamos lá, Márcio. Conta para a gente qual desses pratos colocou mais cremosidade no teu dia. Que difícil decisão, Chan. Eu acho que está muito empatado. Ambos muito cremosos. Eu vou levar em conta o que eu assisti. Mãe e filho, que sintonia. Só que o Marco e a Erika me passaram assim harmonia. E eu achei isso incrível. Então, hoje, eu fico com o Marco e a Erika. Isso não vai influenciar na nossa vida futura. Não, nada disso. Vai ter vlog. E esse foi o Põe Cremosidade nisso. Semana que vem tem mais vizinhos cozinhando nesse condomínio. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho